Olá pessoal, bem-vindos ao canal. A história de hoje é a de uma atriz que quis muito ser famosa. Ela tanto que fez que conseguiu ser uma das atrizes mais famosas e uma das mulheres mais desejadas do Brasil. No entanto, essa mesma fama que ela tanto perseguiu acabou colocando um fim em sua carreira. Antes de conhecer essa história, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo e agora bora para a história de hoje. Nívia Stelman Leôncio nasceu em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, em 6 de abril de 1974. Desde pequena, o sonho de Nívia era ser famosa. Aos 16 anos de idade, ela já fazia parte de uma agência de modelos, já tinha ganhado concursos de beleza e convenceu a mãe a deixar que ela se mudasse para a cidade do Rio de Janeiro para realizar seu sonho de ser atriz. No Rio de Janeiro, Nívia começou a fazer faculdade de artes cênicas e conseguiu um papel no seriado Família Brasil na TV Manchete. Nívia fez algumas figurações em novelas e foi vencedora de um quadro no programa do Faustão, onde conseguiu uma ponta em Malhação. Nívia sabia que aquilo não era suficiente para que ela fosse famosa e depois de descobrir o nome de um chefão da Globo, ela foi até a sala dele pedir uma chance. O diretor Mário Lúcio Vaz achou a atitude de Nívia Stelman audaciosa e acabou a indicando para um teste para a novela A Indomada. Nívia passou no teste e agarrou com todas as forças a oportunidade de interpretar Caroline e a partir daí sua carreira finalmente deslanchou. Nívia esteve nas novelas Zero Uma Vez, Suave Veneno, Uga Uga, O Clone, Kubanacan, Alma Gêmea, Sete Pecados, Cama de Gato e Morde a Sobra. Ela fazia muita publicidade e tinha uma vida amorosa tumultuada e estrelada. Ela namorou o ator Carlos Casagrande, foi casada com o ator Mário Frias, com quem ela teve o filho Miguel, namorou o apresentador Luciano Huck, o diretor e ator Marcos Paulo, o ator Thierry Figueira e o humorista Bruno Mazil. Em 2011, no entanto, Nívia Stelman se envolveu em um grande escândalo depois de assumir o namoro com o jogador de futebol Elano. Elano tinha acabado de se divorciar e dizia que não tinha traído a mulher, mas a imprensa e o público caíram matando em cima do casal. O namoro foi tumultuado e terminou pouco tempo depois e Elano voltou com a ex-mulher dois meses depois, mas o caso não chegou ao fim. Logo vieram à tona notícias de que Nívia Stelman teria divulgado fotos íntimas do jogador para sua ex-mulher e sua família. Em sua defesa, Nívia disse que Elano estaria tentando uma reconciliação com ela e teria enviado as fotos. O caso deu uma confusão terrível e Elano processou Nívia Stelman, mas o processo acabou sendo arquivado. O processo foi arquivado, mas a imagem da atriz saiu arranhada. Embora ela tenha renovado o seu contrato com a Globo em 2010, antes do escândalo por três anos, depois do barraco ela não fez nada mais na Globo. Ela só voltaria a atuar na emissora quase dez anos depois em uma participação especial na novela Verão 90. O trauma foi tão grande que Nívia Stelman escreveu um livro sobre relacionamentos cujo título era Dedo Podre. No livro, Nívia dá dicas de como não escolher mal um parceiro e disse que todos os homens com quem ela tinha se envolvido foram péssimas escolhas. No livro, ela também fala para prestar atenção em amigos idiotas do parceiro, em parceiros muito ciumentos e em parceiros que chegam muito intensos nas relações. Nívia também disse que as pessoas não devem aceitar traição e desconfiar quando o parceiro não quer te apresentar à família. Ela transformou o livro em festa de teatro e depois do fim de seu contrato com a Globo, ela só voltou a atuar anos depois na TV Record. Em 2013, Nívia finalmente conheceu o amor. Ela conheceu o empresário Marcos Rocha com quem ela teve a filha Bruna e com quem ela está casada até hoje. Em 2017, Nívia se mudou com o marido e os filhos para os Estados Unidos, onde ela reside atualmente. Aos 50 anos, ela disse que se aposentou e não pensa mais em voltar à televisão. Essa foi a história da atriz Nívia Stelman. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.